Microsoft PowerPoint 2016, layout de slides. Depois que você já criou aqui os slides, como a gente fez aqui na aula passada, onde eu tenho aqui o slide de título, eu tenho aqui o slide com imagens, com texto, esse modo aqui a gente pode inserir tabela, gráfico, elementos do Smart Chart, que são em forma de árvore, imagens, vídeos, enfim, eu posso alterar o layout mesmo depois de pronto. Aqui eu tenho a opção layout, então aqui eu escolho, olha, essas são as opções que eu tenho, eu tenho o slide de título, onde geralmente eu coloco o primeiro, mas eu posso colocar quantos eu quiser. Por exemplo, digamos que eu não quero começar com o slide de título, então eu pego o primeiro, venho aqui em layout, eu quero título e conteúdo. Pronto, agora trocou. O slide número 1 passou a ter título e conteúdo. O conteúdo eu vou escolher aqui, que a gente vai ver também mais para frente. O slide 2 eu tenho título e tenho duas caixas com título e conteúdo. Não, o slide 2 eu quero alterar o layout, eu desejo que ele fique em branco. Pá, pronto, em branco. O slide 3, o slide 3 eu quero mudar o layout, eu desejo que ele fique em um layout personalizado, onde eu tenho aqui um fundo e tenho aqui um título. E assim, então, você pode ir trocando, modificando a estrutura do seu layout. A mesma coisa é assim, aqui eu tenho, por exemplo, seis slides. Se eu não quero mais um slide, nós já vimos, tecla delete. Assim como eu posso trocar a posição de um slide apenas arrastando. E se eu quiser mais um slide, como é que eu faço? Aqui, novo slide. Se você clicar direto aqui, novo slide, ctrl-m, ele vai colocar diretamente o último modelo que você inseriu, que foi esse aqui. Mas, se você clicar aqui na palavrinha novo slide, onde temos essa setinha, você já escolhe o modelo que você deseja para o novo slide. Ou apenas duplica o slide selecionado. Não, eu quero, por exemplo, esse aqui. Pronto. Então, assim eu posso ir criando quantos slides eu quiser. Aqui embaixo, na barra de status, ele me mostra aqui que eu tenho seis slides. Slide seis de seis, que é o que aparece aqui. Então, eu estou no sexto slide de seis. Se eu clicar aqui no segundo, eu estou no slide dois de seis. Eu estou no segundo slide de seis, que é o total. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente consegue modificar e transformar o modo de layout. Se você não gostou do modo, ah, mas aqui eu queria uma imagem. Beleza. Trocamos aqui no layout para título e conteúdo. Pronto. Eu tenho um título e aqui eu adiciono um conteúdo. Você vai trocando aí a sua estrutura. Aqui eu não quero que fique sobre a minha imagem. Não, então eu vou pegar esse aqui. Prontinho. Ok? Então, vai praticando bastante, dessa forma você consegue desempenhar melhor as funções aqui dentro que nós já vimos até agora. Certinho? Vejo você no nosso próximo tutorial.